Alô fãs da Laude, hoje é dia de Laude nesse canal, Laude, Laude, Laude Olha esse casal que eu adoro gente, nossa como eu amo esse casal Hoje, você que tá chegando, deixa o like Eu tô esquecendo de pedir like nesse canal, mas deixa o like aí, deixa o like, dá moralzinha Ó, hoje eu vou reagir uns vídeos aí da Laude, mano, muito top, cara, muito top Laude é sempre muito top, é sempre de adolescentes descolados gravando numa mansão Parece muito filme americano, né mano Que será que perguntaram pro Coringa? É o Braddock, o Braddock sempre naquela cara, né mano, o moleque neutro da Laude O Braddock ganhou na Mega Sena O Braddock perdeu o BV Sempre com aquela expressão de quem é marrento, o Braddock não tem sentimento É homem frio, esse homem aqui é uma pedra Fala o nome da pessoa que você não vê a hora que acaba a quarentena pra se encontrar Vai ter treta nesse vídeo da Laude, irmão, adoro treta Meu Coringa, pelo amor de Deus, Coringa, vamos ver o que você vai falar Eu sou a Voltan e estamos aqui com o Taiga Ó mano, olha o estilo da Taiga, deixa eu botar em Full HD, porque é Laude, né mano A câmera do Jesus aqui filma até mosquito passando, mano Nossa, olha, a mais criativa, Milena A Bárbara com... não sei porque que eles colocam isso aqui Acho que é porque vai muito gado nas lives da Babi Agora o Coringa vai lançar aquela, o do Coringa é criativo, irmão Coringa é todo descolado, aquele moleque descolado do rolê, né mano, vamos ver Editor, faz o meu Olha o laser, olha o sorriso com o gato do laser Joy Ai, caraca mano, eu lembrei do cara que fazia Senai comigo, velho O apelido dele foi com anos, sendo Soi Jo A chamada do Senai O Edson Carlos, todo mundo presente Rafael, eu presente Aí chegou Felipe, ele falou Soi Jo Nossa, que bosta Ou você responde, ou você pula na água E eu tô dizendo que está muito gelada Está muito gelada, mano, eu odeio piscina gelada Sabe quando você põe na piscina e dá aquele... Eu pauso demais os vídeos, os caras estão reclamando Porque eu preciso fazer um conteúdo em cima disso, eu não posso deixar o vídeo rodar e ficar aqui, ó As outras pessoas que não vão responder, podem se juntar pra fazer a pergunta Tem que ser pergunta polêmica As perguntas polêmicas Então, obviamente, que se falou perguntas polêmicas, vamos falar de shippers Shippers Galera das redes sociais, já se prepara que vai rolar shippers Inclusive, me segue nas redes sociais, RafãoTV Você que gosta do meu vídeo, você vai poder agora escolher o que vai vir aqui pra esse canal Eu vou fazer enquetes escolhendo conteúdo Ah, um dia lá, outro dia, das lindas Aí você vota lá que eu vou fazer enquetes nas minhas redes sociais Vambora Puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu Puxa o rabo da pantera, quem saiu foi eu Nossa, do nada já vai pular na piscina Peraí Nossa, mas os caras só gostam de queimar o filme Olha a cara da Babi Malerka Gosta de ver uma treta acontecer Não perdeu tempo, já mandou falar uma menina do cenário dos games Pro cara, com aquela cara de bunda, né mano O mob já tá naquela posição igual o filme Já chega com a butina, derruba o cara numa boeira Mas vamos ver, quem que ele vai falar Quem você de casa acha que é o shipper do Loud Leleu Leleu, maior nome de quem canta cheia na Bahia Olha o Leleu, vai vir aí tocar Aline faria Aline faria Também ficaria, irmão Foi você, lobisomem da pantera Quem saiu Hum, Loudimi, vai, vai, vai sacanear o menino lá Agora você vai ter que responder também Vai sacanear Ai, mob Amiga, você vai ter que se queimar agora Quem, quem, que ficou com ela pra sugar o hype dela Deixa eu ver Quem que ela falou que não apareceu Caraca, mano Os cortaram o nome dela Legal que aquela pose de pedreiro Vendo a parede sendo construída Passei a tarde inteira Erguendo essa baixa Olha o tijolinho A parede ficou perfeitinha Ah, não, irmão Isso aí Esse negócio aí de shipper por hype É um negócio aí que rola bastante Ah, eu não queria falar nada Mas rola, irmão Os cara quer chutar o cara na piscina mesmo, velho Os cara é maléfico, irmão Mano, não vou falar esses nomes Três meninas Vai, mob Três meninas No cenário de free fire Que você já falou Pô, mano, eu sou o próximo Bem provável Você não vai falar Eu tô pensando Calma aí Eu tô pensando O que que eu vou falar Tem tantas, mob Eu sei hoje Já que dá pra falar Mano, ou você fala três nomes Ou você pula Agora Três nomes de meninas Que ele ficaria Parece que é isso Eu tenho dois já Eu tô pensando Só o terceiro Nossa, mano Isso aqui vai dar uma polêmica A cara da Babi lá Olha a polêmica A Babi já tá louca Um, Japinha A Japinha da Los Grandes Ah não, aquela é Barbizinha A Japinha eu não conheço, mano Mas eu devo conhecer Mas não tô lembrado agora Por que que o Leleu Tacou dentro e assim, ó Mano, eu vou ter que te formar Mano, ele tá escolhendo Então, sabe, irmão Ih, pô 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 Polêmico É pra você É polêmico, irmão Agora é o Coringão O Coringão é descolado Isso aqui, rapaz Com esse físico Com esse cortinho de cabelo Com o brinquinho O brinco só usa quando é descolado Isso aí Tem muita história pra contar Voltando, voltando Vamos ver Ai, rapaz Eu já sei a pergunta que vão fazer pra voltar, mano Eu já tô meio que sabendo, mano Voltando Na peça de um ano da Laude Você tinha feito muitas hipóteses Que os UFCs criaram e tudo mais Perguntaram Queria saber se você ficou com alguém na peça de um ano da Laude Sim Opa Sim, fiquei Tem que perguntar, agora já era Se foi o Renatinho Beckenbauer, ninguém vai saber mais Você tinha que ter feito a pergunta certa, Coringa Quem ajudou? Ai, agora tá todo mundo olhando Coringa, fala o nome da pessoa Nossa, mano, ela já vai na lata Ela tá com o Coringa na garganta Você não vê a hora que acaba a quarentena pra se encontrar com ela? Uou Hum Eu posso falar qualquer nome, mano? Não, a pessoa que pode ser Não, você já perguntou A pessoa que eu quero ver É, dá um cremeu, cada vez Ai Dormir Ó, todo mundo falou só dar beijinho Agora o GS já tá Irmão, dormir O GS é vida louca, irmão O GS gosta do quê? Brega funk, irmão Ai, peraí que tá caindo aqui Vai dar tempo pra ele, vai Dez Dependendo Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Tá aí na costa Hum, rapaz, não Tem uma dó da Babi Porque os caras sempre perguntam as coisas mais pra dar exposed pra ela Ninguém perdoa a Babi Eu quero saber Quando foi a última vez que você deu o PT? Deu o PT nessa quarentena Eu nunca dei PT na minha vida, mano Eu nunca dei PT Só uma vez que eu caí desmaiado Mas foi porque eu tomei muito dano nem vencido Por que é PT? Não gosto de partido dessas coisas política não Não Ela já tirou a responsa, né, mano? Uma vez que deu aquele erro, né, Babi? Exato É, o erro do índio Aquele erro que parece que, ó Desligaram Você tá ali com a vida? É igual aquela piada que o cara falou assim Você tomou no terceiro litro de... Eu não vou falar o nome da bebida Pra não desmonetizar Tem um mês Tem um mês que ela deu PT Eu não sou descolado, não Nunca dei PT, mano Não dei em PT Porque PT vai fazer você desmaiar E acordar com o cara de cachorro morto no outro dia Hum, Bradocão Ah, Bradocão pironhoso Babi já sabe que o negócio vai ser... Ó, todo mundo com a cara lá Ô, Coringa aqui Ó, com a cara de thumbnail Nossa Quem você vai falar, Bradocão? A mim eu ia falar sim Que se é verdade Que ele ficou com uma fã No Rio de Janeiro No Mundial É verdade Mas eu não queria saber o nome Que não ficou, moleque Você esqueceu já, caramba? Coringa tava do lado do carro Só aqui, ó Tá ligado? O Bradocão ali, ó Fazendo as peripécias Coringa do lado da Porsche aqui, ó Vendo o negócio acontecer Não quero dar replay Não Não, tem que falar Moleque piranhoso difícil, né, irmão? Isso aí É bad boy, irmão Isso aí não é coração mole, não, irmão Coração de pedra, irmão Alguém tá com uma arma na sua cabeça E falou Vai, filha da mãe Refleine alguma Botaram moleque de pedra O Bradoc é frio como gelo, irmão Ele não sente sentimento por pessoas, não Ele ficou, já era Tirou o chinelinho Moleque congelado, Bradoc Ah, o Gess também O Gess não quis responder Vamos ver a pergunta do Gess Caraca, mano Que pergunta que ela fez aqui, mano A Mi passou dos limites agora Laude, Mi passa dos limites E olha no que deu Caraca, irmão Isso aí foi pergunta pra Pergunta lá pra mansão playboy, né Mansão da Laude, não Isso aí é coisa que tinha que tá no reality show Do multishow das duas da manhã Se você entendeu a referência Que você ficava de madrugadão ali, ó Assistindo multishow das duas horas da manhã E você sabe o que passava Você sabe que você é safado Pergunta psicopata, irmão Pergunta psicopata, irmão A minha das perguntas é polêmica mesmo, velho Ah, eu falaria qualquer um, mano Eu não ia pular na piscina, não, mano E o Leo tá até agora lá Yodão, Yodão Yodão, Yodão Aí, ó, mano Ó, você vê a Taiga Ela fala num clima tão descontraído Que ninguém nem gera polêmica Mano, se você falar com aquele clima Yodão Mas ela fala Yodão, Yodão, Yodão Lasers Mano, os caras vão castigar o laser, velho Tô sentindo aqui, mano Esse aqui é homem de família Uma só Esse aqui é o moleque da hora, né, mano Moleque pra casar, velho Esse aí é o moleque que a tua mãe ia querer Esse cara aqui é um cara de respeito Respeitem os caras de respeito É isso que eu tenho pra falar no final desse vídeo aqui Respeitem os caras de respeito Loud Lasers 2020 É isso Acabou esse vídeo Galera que chegou até aqui nesse vídeo Obrigado você que assistiu Tamo junto, é nóis Abraço, beijos 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 E beijocas